o salve salve família firmeza mais um videozão galera saindo aqui da loja com a saveiro g1 bora que bora em ser doido saveirozinha g1 top vim aqui meu amigo falou que queria comprar um carro novo aí falou para pesquisar aqui na loja ele falou que ia pegar um golfe um golfe jeito aí mas aqui não tinha um golfe gti o cara falou que ia conseguir um 2013 se ele quisesse conseguir até dois dias útil também com meu amigo ele vai querer o golfe gti né aí talvez nos próximos vídeos e acompanhar algum carro novo pra mim é que você não comprou um carrinho novo pra mim não sei ainda saber o zinho g1 top é aquele modelo brasileiro é um rolezinho causando a saber de um abrir aqui o porta-mala mas vou ligar o som aí a mostra e saber o g1 é top zera então são um top na saveiro g1 eu quero rebaixar saber mano rebaixar colocar uma roda boa comenta aí velho esse vídeo aqui qual roda fica boa na saveiro comenta o número da roda tá tô pensando colocar uma roda 18 na roda 20 foi inscrito que falou essa roda tá na roda por minha mente roda 18 então a roda 20 tá quero ver qual o modelo de roda essa que eu não tô por fora chama um drink né saveiro g1 top né vamos dar um rolê pelo shopping ali ó reabriu aqui o comércio na minha cidade e tá saber g1 doido hein você tá doido esse aqui tá top demais em saber o g1 treme treme né paredão top 2 já tô falando visão de 15 polegadas e as cornetas de troca de trigo para fazer barulho né aqui a entrada na entrada e abra cancela linha é meu filho de cor para entrar no shopping vou entrar no lá não fechou não tá aí ó não fechou né aí tem uns carrinhos aqui já parado né você tá doido olha isso aí é o drink de no shopping quando o piloto é bom você está ligado né e aí galera fazendo carro de pau no shopping fazendo um pouquinho de bagunça pode né só um pouquinho e olha derrapou bonito embora pegar voltando aqui ó só rodando o rolê com a saveiro g1 né vamos testar o grave da monstro daqui a pouco eita quase dava ruim quase dava ruim quase dava ruim será que sobe aqui será que sobe aqui e sobe não eu acho que sobe em sobe nada se subir aqui vai ficar para choque no lugar ou a subiu subiu em subiu é o teste de força no shopping né teste de força no shopping com a saveiro g1 saber de um negócio da maroc né igual o l200 e tudo mais olha o carro tá altão rapazes que sobe tudo aqui ó e essa aqui não dorme em serviço novo e a tal da saveiro g1 é e a monstra de maio e tá nossa olha aí ó o carro é bom e vamos vazar aqui vamos vazar vamos vazar vamos vazar abrir a canção do shopping né e agora cair fora daqui ó vou dar um rolê ele pela favela dá um rolozinho na favela ali daquele modelo brasileiro mas ande o passado em casa o opa botar uma coisa na barriga eu tô com uma fome danada em aumentar pela frente de casa né tô sem a chave do portão do fundo ali ó e canta saber de um nosso carro tá na reserva em carro tá na reserva passar ali colocar 50 pontos de de gasolina gasolina tá cara o gasolina tá cara cê é doido vamos deixar o carro aqui fora mesmo só desligar ele aqui ó deixa aqui fora ninguém rouba não né as câmeras de segurança tá filmando nós certinho aqui vamos entrar aqui em casa botar um negócio na barriga né comer alguma coisa aqui vai ter um lanchezinho aí daqui a pouco eu volto para vocês tá pronto tudo certo comi ali quatro paixão de queijo e melito de coca não cair fora aqui ó e pega sabe luzinha g1 e bora que bora em funciona a amostra e funcionou é tchau e obrigado né aqui é assim pai bateu pegou em bateu pegou a pilotagem não recomendada vai ativar agora em chama saber o g1 sabe luzinha corre viu quem fala saber o g1 é duro não não sei o que não corre dura vem cair carro aqui corre meu filho tem motor aí ó estabilidade quem tem ela em pelo menos pelo menos a minha é a linha linha tá peguei esse carro do amigo meu ele tem comprado um leilão mas o carro tá com documento eita falar em leilão esqueci de pegar o documento do carro então sem documento dela né mas tá de boa tá com a placa certinha amostra né só a placa traseira eu acho que não tá mostrando aqui ó hehehe tá suave botar aqui em 50 conto vai dar conta um litro velho 10 10 litros parece né 10 litrão trago litrão de gasolina para mim que eu compro 10 litros fechado calma aí deixa o negócio aqui rapaziada calma aí deixa assim deixa com a placa baixa né vou mandar com a placa baixa malandro é malandro né andar com a placa baixa esse carro aqui para fazer carro de pau com ela aqui eu acho que eu consigo calma aí e tem que acertar o ponto do carro rodar certinho né o opa aqui não acertei o ponto do carro rodar tava sem espaço mas não consegue eu treinar consegue né para quem não viu o vídeo aí eu fiz um vídeo fazendo um drinfe com a saveiro g1 de leilão tá com esse carrinho aqui dá um confere no vídeo tá olha aí ó só loucura de meu deus hoje hoje vai fazer só loucura mesmo será que fez um zerinho aqui velho será que consigo fechar um zerinho e tá complicado fechar o zerinho para saber o g1 mas vou tentar fechar um zerinho aqui ó a briga com a saveira aí ó e é não saiu zerinho não não cair fora daqui bora em direção a quebrada e aí ó pilotagem não recomendado aqui vaga a gasolina 10 litros tô não subiu nem dois pontos rapaz você é doido gasolina cara demais né e bora subir ali a quebrada da saveiro mas subir a quebrada ali bora voltar naquele modelo brasileiro vou até ligar o som aqui da saveiro g1 botar o som para tocar botar aquele gravão top né grave tensão um pouquinho né tem um pouquinho de grave aqui ó grave é pouco mais tem né rapaziada quebrada isso aí ó você tá do e o gravão aí ó bora para a favela embora da rolozinha aqui na favela meu filho e quem causa enorme só um pouquinho causa mesmo né um pouquinho causa mesmo baixar o som aqui baixar o som deixa só o grave batendo só o grave batendo aí ó deixa o somzinho um volume bom vai dar um rolê por aqui ó vamos descer aqui igual um louco hein olha puxa a trava cedo de só pilotagem top com a saveirozinha g1 né nossa nossa os batedor ihu mandou parar tchau e obrigado hein vou parar nada viatura tchau e obrigado hein esquece pá esquece hein vou parar vou voltar de novo vou voltar por lá de novo vou voltar por lá de novo não é bruto mesmo eu tô pra bagunça hoje tô pra bagunça hoje aqui ó cadê os policiais ali ó os batedores ali ó nossa nossa deu bó de bó de bó de bó de bó vai 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 baza 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 vaza baza baza o velho policial vem atrás de mim os policial vem atrás de mim velho cai fora cai fora vamos tocar o carro, vamos tocar o carro em casa velho nossa solou demais voltei duas vezes aí Ficou um policial tentando entrar na viatura, hein Tentou entrar na viatura Vamos cair fora, vamos cair fora, vamos cair fora Nossa, vaza, hein Desalinhou essa veirozinha velha, velho Mano, rampei pelo rebote, hein Bati no portão do cara lá ainda Massou o portão, ó Cai fora, cai fora Vou até desligar esse som aqui, ó Mano, o que é isso, velho? Que fuga louca, hein Vamos tocar o carro em casa, esquece, hein Tocar o carro em casa, vou pegar até outro carro, velho Oxi, entoco o carro, entoco o carro, entoco o carro, entoco o carro Entoco o carro, entoco o carro, entoco o carro aqui, ó Esse foi me tocar em casa, hein Vou até pegar outro carro aqui, meu Já foi, né, entoco o carro, né, guarda aí, guarda aí, ó Deixa aí guardado A não ser que Deus saia com ela mais, hein Você é doido, que louco, hein, velho Rapaz, ela blitz ali, ó É, rapaziada Vim aqui dar um rolê aqui na rua Peguei até o Camaro pra não sair com a saveira G1 A saveira G1 vai ficar em casa trancada, hein Posso nem sair com a saveira G1, ó Dá um rolêzinho aqui na rua com o Camaro, ó Vê se eu consigo ver alguma informação por aqui Vê se não tem polícia, né Tamo de Camaro, hein, velho Tamo de Camaro, ó Chama, moleque doido Tamo de Camaro, hein Tamo de Camaro, topa aí, ó Vim aqui de Camaro Acho que eles não estão ali mais não, tá Poxa, a fuga que eu acordei foi que hora? Foi, era 10h40 Já são 12h20 já Acho que não estão aqui mais não, hein Foi mesmo aqui, não foi? Foi mesmo aqui, ó Acho que não tem ninguém mais aqui, ó Vixe, amassou o portão mesmo, o cara aí Amassou o portão do cara, hein Cê é doido Foi muito topo o videozão hoje, tá Deixa o like, deixa o comentário Se for novo no canal, se inscreva, tá Tá aparecendo dois vídeos na tela aí Só você clicar no vídeo desse e continuar Assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube Falou, valeu, fui Até os próximos videozão Deixa o like aí Se inscreva no canal, hashtag 200k Tchau, tchau 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 Tchau